Olá, meus amados brother! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tudo bem com você, Elangela? Tudo bem! Melhor não poder estar, né amor? Gravando com nossos amados e queridos inscritos, né amor? Isso aí! Então pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like! Deixa aquele charazinho assim de papo firme e comente, né? E Marcos e Elangela, deixa de mais conversas e mais delongas, né? Agora, vamos receitar! Então pessoal, vamos lá para a nossa deliciosa dobradinha, né amor? Isso aí pessoal! Então, tenho aqui ó, meio quilo de bucho, tá? O que nós vamos fazer pessoal? Vamos limpar, tá? Vou pegar um aqui para mostrar para vocês, que aí eu vou cortando o resto, tá? Do bucho sobrar. É importantíssimo pessoal, antes de mais nada, eu deixei esse bucho aqui, ele estava de molho, com uma rodela de limão e botei uma colher de sopa de vinagre. Então, eu vou ensinar a limpar ele aqui. Vou ensinar aqui ó, porque essa parte branca aqui ó, tem que ser retirada, tá vendo? Tipo um sebo, entendeu pessoal? Então, a gente tem que, vou ensinar vocês a gente, corta aqui ó, todo cuidado, né amor? Isso, para não se cortar, né pessoal? Isso aí ó, vamos limpando ó, toda essa parte aqui ó, a gente vai descartar, tem que ficar limpinho. Até que eu dei sorte pessoal, eu peguei até um bucho já limpinho. Vê que ele está bem clarinho ó, essa parte descarta. O que vocês podem fazer? Vocês podem, tem gente que gosta de fazer, deixar o bucho assim comprido ó, mentira. Mas, você bota do jeito que você quiser, eu gosto de botar ali, é, quadradinho, né amor? É, quadradinho é melhor para a gente. Isso, aqui ó. Isso aqui eu vou limpar depois o restante, mostrar a vocês aqui. Essa parte aqui ó, outra aqui ó, tem que ser limpa ó. Tá vendo? Tem que deixar o bucho bem limpinho, tá pessoal? Não vai deixar sujeira não. Eu gosto assim, quadradinho ó, tá vendo? Ó, esse aqui já está até quadrado ó, eu vou só cortando aqui ó, tá vendo? Desculpa aí o barulho pessoal. O carro passando com o som alto ó, quadradinho. Mas vocês botam o tamanho que vocês quiserem, tá pessoal? Vou acabar de cortar o restante aqui, limpar, isso aqui eu vou descartar. Tá vendo? Eu gosto dele assim, quadradinho, tá vendo? Mas botem do jeito que vocês quiserem. Vou acabar de limpar todo o bucho e já mostro aqui para vocês. Então pessoal ó, já piquei aqui ó, tudo quadradinho, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui na panela de pressão, ó, nosso bucho, tá tudo limpinho, picadinho, higienizado, tá? Então pessoal, vou colocar aqui ó, água até que cubra um pouquinho, tá? Vou colocar um pouco de louro moído, tá vendo? Desidratado, só um pouquinho, tá pessoal? É a gosto. Só que na hora do cozimento dá um gostinho, tá? Eu separei aqui ó, uma cebola pequena, vou cortar aqui em cruz. Dá uns pedaços aqui na hora para saborizar nosso bucho, né amor? É. Na hora que está cozinhando, depois vamos temperar ainda pessoal, tá? Agora vou fechar e vou levar lá para cozinhar, mais ou menos uns 25 minutos, até que fique no ponto, tá pessoal? Bom, então pessoal, agora nós vamos botar nosso feijão branco. O que que acontece aqui? Eu deixei ele aqui de molho, tá? Tem uma pelinha aqui, ele está soltando umas pelinhas, mas é do próprio feijão. Deixei ele de molho aqui, o meu ficou aqui uns 40 minutos. Mas o ideal mesmo é você deixar de um dia para o outro, que ele vai ficar bem maciozinho, tá? Ele já está ficando. E deixei também mais 20 minutos com duas colheres de sopa de vinagre. Ou então vocês podem também botar duas rodelinhas de limão, que faz o mesmo efeito do vinagre, né amor? É muito bom para grãos, tá? Para não dar um enjoo no estômago. Tem até um vídeo que a gente tem como fazer grão de bico, lá eu ensinei o processo todinho. Porque isso aqui também é um grão, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu deixei de molho e foi no limão. Mas tanto faz, vocês podem botar também duas colheres de vinagre de sopa, tá? Essa aqui tem 500 gramas de feijão. Agora, essa água que ele ficou aqui de molho, eu vou descartar, tá pessoal? E vou colocar na panela de pressão, vou deixar cozinhando aí aproximadamente uns 30 minutos ou até o cozimento, tá? E o feijão branco, não é bom vocês deixarem ele cozinhar muito, ele tem que ficar al dente. Se você deixar ele desmanchar, tá? Você não sente o feijão, ele se desfaz todo ali na sua dobradinha. Mas se você gostar dessa forma, vocês podem deixar ele cozinhar até desmanchar. Mas eu gosto de deixar ele al dente, tá pessoal? Então, ó, vou escorrer essa água e depois vou botar aqui na minha panela de pressão, tá? Tanto de água, até cobrir o feijão assim, você deixa uns 3 dedos acima na panela de pressão, tá? E deixa pegar a pressão e você conta aí umas meia hora. Só que eu não vou deixar isso tudo não, porque mais ou menos uns 20 minutos, eu já de estampo, fico ouvindo. Eu gosto de que ele fique al dente. Então, eu vou fazer esse procedimento, tá? Botar na panela de pressão. Enquanto o bucho lá já tá na outra panela de pressão, agora eu vou utilizar outra panela de pressão aqui, tá pessoal? Lembrando, pessoal, que só pode contar os 20 minutos quando a panela começa a chiar. Aí vocês contam 20 minutos. Então, pessoal, ó, o feijão branco tá aqui, mesma coisa, ó. Cobriu ele, tá mais uns 3 dedos acima, mais ou menos. Tá? O que que acontece? Por quê? Aquela água lá do bucho que tá na outra panela de pressão, que eu ia botar aqui também, louro, cebola, mas não vai ser preciso, por quê? Aquela própria água do cozimento ali, da... do bucho, depois eu vou juntar, vou agregar aqui tudo aqui com feijão. A única coisa que eu vou fazer diferente aqui, eu vou acrescentar, pessoal, carne seca, que já está já escaldada. Escaldei por 3 vezes uns pedacinhos de carne seca, pra quê? Pra ir cozinhando junto com feijão e o feijão pegar o sabor da carne seca, tá aqui, ó. Tá, pessoal? Então, eu vou adicionar aqui, lembrando... A quantidade da carne seca é o que vocês quiserem, pessoal. É o gosto, pode ser meio quilo. Aqui eu tô botando uns meio quilo de carne seca. Não vou colocar, eu gosto de botar também um pouquinho de louro, como eu já frisei, né? Uns pedaços de cebola, mas já botei lá no bucho, depois aquele caldo vai agregar tudo aqui novamente, tá? E... depois eu vou fazer o molho ali separado, que nós já temos também. Eu vou até mostrar agora, amor. Vou passar aqui pra essa vasilinha. Então, pessoal, tem aqui, ó, uma linguiça calabresa, já tá escaldada, escaldei uma vez só. E uns pedacinhos de bacon, tá, pessoal? O que que eu vou fazer? Isso aqui eu vou separar, eu vou fazer um molho separado com esses pedacinhos de bacon. Dá um sabor, né, amor? É, o bacon é mais pra dar um sabor a mais, né, Nuno? É, a gosto de vocês. Se vocês não quiserem, não precisa botar bacon. Isso aí. Então, vai assistindo o vídeo, que nós vamos botar vários ingredientes, tá? A gente também vai botar, mas é tudo a gosto, pessoal. Vamos botar, já vou adiantando, se tiver que comprar o material, que vocês vão ficar sabendo, vou botar uma cenoura picadinha, né, amor, fica gostar, a gente gosta. Mas se vocês não quiserem, não precisa colocar. E duas batatas ingresas, tá? Picadinha tipo maionese, já al dente. Vamos agregar tudo na nossa dobradinha. Botar azeitona. Vocês vão ver o procedimento, tá? Siga o vídeo aí. Então, pessoal, vou botar um fiozinho de azeite, tá? Da marca que vocês preferirem. Esse azeite, por quê? Apesar de quando, a gente gosta de usar o azeite pra dar um sabor. Porque quando a gente leva o azeite no fogo, né, amor, ele perde as propriedades deles, né? Perde. Esse aqui é um extra verde. Mas vocês botam aí da marca que vocês preferirem. O que nós vamos fazer? Minha esposa falou. Vamos dar uma leve fritura, né, amor, no bacon, né? Isso. E lembrar também que o bacon, apesar que esse aqui eu escordei, já vai soltar um pouco, né, amor? Da gordura dele. Da gordura aqui, vai agregar o sabor. Então, vou botar o bacon, ó. A linguiça calabresa. Já tá começando a chorar. Vamos deixar aqui dar uma... Dá uma bonitinha, uma fritadinha, né, amor? Isso. Também não vamos fritar muito, né? Só um pouco, né? Então, pessoal, ó. Se quiser dar uma fritura, agora eu vou adicionar uma colher de sopa, mais ou menos, de alho picado, tá, pessoal? Vamos ver aqui. E esse azeite, tá? Aqui, né, amor? Tá ficando muito gostoso, pessoal. Aí, depois que eu fizer esse molho aqui, eu vou botar colorau, tá? Os temperos, mas vocês podem usar qualquer tipo de tempero, né, amor? Pimentão, cebola, tomate. Pimenta do reino, cominho. Tô falando isso aí que vocês quiserem utilizar. Eu não boto, porque minha esposa é alérgica, né, amor? Isso daqui, ela já não vai nem poder comer, esse aqui, né, amor? Porque leva bacon, né? O bacon é linguiça. Vou fazer um outro pra ela ser parada, né, amor? Isso aí. Viu? Aqui, ó, a gente vai misturando aqui, dando uma refogada até o nosso alho dourar um pouquinho, né, amor? Isso, ó. Pra saborizar, né, porque o alho tem que dar uma douradinha. Não pode deixar ele queimar pra não amargar, né? É, se você deixar o alho queimar muito, né, amor? Ele amarga e não perca o tempero, né? Mas que já tá bom, né? Agora já tá bom. Agora já pode colocar a cebola. Colocar a cebola? Ó, uma cebola picadinha, tá, pessoal? Aqui tá uma cebola média, se eu tô sentindo. Pronto isso. Eu vou deixar... Eu convívio que eu vou deixar a cebola aqui dar uma... Murchadinha, né, amor? A gente já tá ficando bonito. Então, pessoal, ó, eu já dei uma mochadinha na cebola. O que eu vou fazer agora aqui? Nesse exato momento, eu vou botar uma... Aproximadamente, ele é a gosto. Uma colher, assim, de suco, de colorau, né, amor? Isso. Mas é porque a gente gosta, assim, meio vermelhinho. Mas tem pessoas que gostam da dobradinha branca, né, amor? Isso. Deixa ela branca, não bota nem molho de tomate, nem nada. Aqui, vou colocar também meio pacotinho de molho de tomate. Quem quiser também pode estar botando tomate junto, né, amor? Pode estar colocando tomate, cebola, pimentão. Isso aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. A água tem que ser aos poucos, né, amor? Isso, pra ficar aquele... Molho bem suculento, vai botando aos poucos, ó. Que ainda vai vir um caldo do feijão e o caldo da... Isso aí. Então, não precisa botar muita água aqui. Do bucho. A água aqui é só pra dar uma refogada, pra não deixar... Viu, que você já tava pegando na panela? Ó, soltou. Só pra isso, pra saborizar. E agora aqui, ó, botamos a água. Vou botar aqui uma pitadinha de orégano. Mas bem pouco, tá, pessoal? Que é a gosto. A gente não vai botar muito, ó, tá vendo? Ó, isso é orégano. Bom, amor? Tá bom. Vai colocar também a salsinha. É, a salsinha, hoje eu vou usar, amor, a salsinha mesmo verde, natural. Aqui no molho, né? É. E vou botar também no final, pra ficar aquele verdinho, né, amor? Isso. Vou colocar um pouco de coentro moído. A gente bota o temperinho que vocês acham melhor, tá? Que vocês gostarem. A gente só dá uma sugestão. E aqui vou botar também, amor. Pinteiro. Vou colocar um pouco de azeitona. O que você acha? Vai ficar gostoso, né, amor? Uma delícia. A gosto, tá? Vou colocar uma colher. Pode até comprar o caldinho dela, não tem problema. Tá, pessoal? Bota uma azeitona na dobradinha, dá um gosto, pessoal. Vocês não têm noção. Se quiser, você pode botar ela picadinha, né, amor? Pode. Então, vou deixar aqui refogando, saborizando. Depois a gente vai jogar o nosso dobradinho aqui com feijão branco, bucho, tudo nesse molho aqui. Delicioso. Ah, botar um pouco de salsinha, né, amor? Tá bom? Pode. Depois a gente bota mais salsinha. Não tem como ficar ruim isso, não, amor? Tem, amor? Tem nada. Fica uma delícia. O cheiro aqui já está, pessoal. Então, vamos deixar aqui, saborizando. Já está só esperando o nosso feijão e o bucho. Feijão com a carne seca também, ainda tem a carne seca, amor. Que delícia. Então, vamos aguardar. Vamos deixar aqui em fogo baixo. Então, pessoal, ó. Eu vou colocar só isso aqui de sal, pessoal. É, tirar um pouquinho, né, amor? Porque o nosso molho aqui tem a linguiça calabresa que já tem sal. Tem a nossa carne seca que está. Apesar que eu escaldei ela três vezes, né, amor? Mas mesmo assim, ela solta sal. Vou botar só um pouquinho de sal e vou ajustando. Depois que colocar o feijão e colocar o bucho, aí vai ajustando o sal. Vai vendo se precisa de mais sal. A gente não gosta de comida salgada, né, amor? Não, não gosto, não. E também não é saudável, né, pessoal? Comida salgada. Esse molho está tão bonito, mas não está dando para ver muito, pessoal, por causa que... A fumaça, né? A fumaça. Olha, olha. Ele está lindo, pessoal. Está vendo? Então, vamos deixar aqui refogar mais em fogo baixo. Quando o nosso feijão com carne seca estiver al dente cozidinho e o nosso bucho, nós vamos agregar tudo aqui. E está pronta a sua dobradinha rápida e fácil. Comentem, pessoal, o que vocês estão achando, né, amor? Se vocês estão gostando da dica, comece a comentar aí e dispara o dedo no like, pessoal. E se inscrevam e compartilhem, pessoal. É importante para o nosso canal o comentário de vocês, o like, tá, pessoal? Ajuda o nosso canal. A gente faz com muita dedicação para vocês, né, amor? Isso. Vamos deixar aqui em fogo baixo. Então, pessoal, ó, nosso muro já está aqui. Nosso feijão com carne seca já está pronto. Vou agora botar ele aqui com a concha, ó. Viram? Que coisa linda, amor. E al dente, né, pessoal? Isso aí. Despejar logo aqui, devagarzinho. Bom, pessoal, agora eu só vou envolver. E vou pegar na outra panela agora. Faltou o bucho, amor. Hum, pessoal, que cheiro que está aqui, pessoal. Olha como é que está isso. Fiz tudo separado. Então, eu vou botar aqui o foco de adiantar. Eu já cozinhei também, ó, uma cenoura média em rodelinha. Se vocês quiserem botar. Quem quiser pode colocar duas cenouras. É a gosto. É a gosto, pessoal. Tá? Hum. Então, agora eu vou colocar o selto da batata. Ó, pessoal, já está cozida também, ó. Ao dente. Ao dente. Agora eu vou botar tudo separado assim, pessoal. Pra não ficar cozido demais, né? Os legumes. Mas a batata e a cenoura, conforme eu falei pra vocês. Tá? É a gosto. E a água da cenoura, a gente utilizou aqui no molho, pessoal. Da batata também. Da batata também. Porque cozinhou a cenoura e cozinhou a batata na mesma água. Aí aproveitou, né? E colocamos aqui no nosso caldo, tá bom, pessoal? Olha. Olha que lindo. Ó. Caldo lindo. Que dobradinho, lindo. Carne seca. Bacon. Linguiça calabresa. Olha que beleza, ó. Azeitona. E comente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa delícia. Olha. Que seca. Ainda falta o bucho, amor. O bucho. E vamos botar mais um pouco de salsinha. Agora, pessoal. O nosso bucho. A própria aguinha dele, ó. Do cozimento, ó. Vamos botar, né, amor? É porque ela está saborizada, né? Com a cebola que ele colocou, os temperinhos. Natural. O louro, né, amor? É. Então, aí vai saborizar mais o nosso caldo. Tá vendo, pessoal? Que maravilha. Que caldo, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha, amor. Olha. Que dobradinha, pessoal. Não pode exagerar na água, né, amor? Não. Vai ficar assim, ó. Agora é só envolver, ó. Ele já vai pegando a cor. Porque tudo cozinhado separadamente fica do jeito que vocês gostam. Não vai ficar um cozido demais, um cozido a menos, né, amor? É. Tudo cozido. No ponto. No ponto. O sal. O dente, né, amor? É. O sal eu botei só mais uma pitadinha. Então, já estou falando para vocês tomarem cuidado. Ficou no ponto ideal, né, amor? O sal. Ficou. Olha que lindo caldo, pessoal. É. Muito lindo esse caldo, né, pessoal? Olha, amor. Olha esse apanhado aqui, amor. Essa mistura aqui. Carne seca, ó. Calabresa, bucho, óleo, amor. E bacon. Ah, pessoal. E azeitona. Olha, amor. Que delícia. Vocês não têm noção do cheiro que está aqui, pessoal. Então, faça aí, pessoal. Comente. Comente. Que vocês gostaram da dica, tá? Não deixe de fazer. Porque é muito custoso essa dobradinha, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, tá, pessoal? A gente vai mostrando. Agora a gente vai levar lá para a nossa bancada, né, amor? Isso. Para mostrar para vocês. Mas já está finalizado, né, amor? Isso. Então, pessoal, coloquei aqui na bancada agora, ó. E ficou essa belezura aqui. Olha o caldo disso aqui, pessoal. Suculento, né, amor? Que dobradinha linda. Delícia. A fumaça ainda está atrapalhando, né, amor? Mas ela não está pegada? Está atrapalhando a focar. Agora eu dei uma focada. Olha que coisa linda. Olha, pessoal. Que maravilha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Botamos os ingredientes aqui do nosso gosto, né, amor? Isso. Mas vocês podem estar botando aí outros ingredientes. Se não quiser pôr a cenoura também não precisa. Se não quiser colocar a batata. O que a gente colocou aqui que vocês não gostem, não... Só não colocar, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Pedi primeiramente obrigado a Deus, tá? E a vocês que... Já passamos aí dos 900 inscritos, amor, tá? Com a ajuda e força de vocês que estão compartilhando, tá? Tem um pessoal que está pedindo os familiares para se inscrever. Então, peço obrigado a vocês. Que Deus abençoe a toda a família de vocês, tá? Um beijo para todos, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. E outra palavrinha aqui. Se vocês quiserem que a gente mande um beijo, um abraço, tá? Vocês... Manda o nome de vocês, a cidade onde vocês moram, né? E o estado, para a gente estar mandando aquele abraço, tá? Para vocês aí. E eu vou ver se eu deixo, amor. Apesar que eu já expliquei, né? O feijão é só vocês deixar de molho, no vinagre ou no limão, tá bom? Que é muito importante isso aí. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Família Marejo. Compartilhe com seus amigos. Tchau.